Três Idela do Vale e olha só os blocos aqui fervem, meu amigo. Eu tô aqui no bloco denominado de Os Cobiçados. Vou tentar falar com alguém aqui, saber como é que tá a emoção, como é que tá a alegria, até porque tá chovendo. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Tudo bom, como é que tá? Como é o seu nome? Matheus. Matheus, o que você tá achando aqui do Carnaval 2018 aqui em Três Idela do Vale? Rapaz, excelente, já que o nosso bloco voltou. Em 2009 a gente fez o bloco. E de lá pra cá muitos parentes faleceram, infelizmente. E a gente sempre quis voltar ao bloco, mas não conseguia em decorrência das mortes. Só que agora em 2018 a gente conseguiu, graças a Deus. E é o que vocês estão vendo aí. Vamos brincar, vamos até o castelo agora em Arrastão. Vai ter o Arrastão também? Vai ter o Arrastão até o castelo. E amanhã, mesmo jeito, três horas da tarde e cinco horas o Arrastão com todo mundo reunido aqui, família e amigos. E por que vocês escolheram esse nome, Os Cobiçados? Ah, engraçado. Foi o nosso primo Alex, que hoje não tá aqui também, que é um dos presidentes do bloco. Ele decidiu isso não, porque a galera sempre, a nossa família sempre foi muito reunida. E isso causava inveja na galera. E isso deu a ideia do nome Os Cobiçados. Que a gente era cobiçado porque todo mundo era reunido e isso causava inveja. Então, o nome deu a entender que a família é muito reunida e o povo sente inveja. Com direito a paredão e tudo, né rapaz? Rapaz, é o paredão da gente aí, da família. O Valdir do Gás aí é da família e só alegrando, mas ainda é festa. Muito bem, olha só aqui, um dos responsáveis pelo bloco, Os Cobiçados. E a galera aqui se divertindo, ó. Vamos conversar aqui com mais alguém? Ei amigo, tudo bem com você? Oi, não é o seu nome? Edinho. Edinho, o que você tá achando aqui do bloco? Ah, o bloco aqui é muito bom. É um bloco da família, a gente entendeu como é que é. A gente tá fazendo essa festa em homenagem ao primo nosso, que ele fundou o bloco e hoje é só festa. Curteção. Beleza, a galera tá brincando, tem gente aqui, ó, fantasiado também. O porquê dessa fantasia que você tá usando? A animação, o carnaval é um momento de extravasar, de fazer uma coisa diferente, então a gente aproveita. Dá uma desligada no trabalho e poder se divertir de fato. E é que a galera aqui toda você conhece? Conheço, aqui é o bloco da família, já tem uma tradição e a gente, por isso que é o retorno, né? É uma tradição já da família se reunir, brincar junto, na paz, por isso que a gente veio lá de São Luís pra cá. E olha só, mais um fantasiado aqui. É a primeira vez que você participa desse bloco? Não, a gente já participou outras vezes, é sempre uma honra vir aqui, muito legal, divertido o bloco. E a galera aqui é bacana, dança muito, tu já dançou muito hoje? Eu tenho família, já dançei pra caramba. Já dançou muito hoje? Já. Já bebeu muito? Não, não, tô curtindo o guaranazinho. Pronto, até porque se for dirigir, tem que estar sóbrio. Isso aí. É um recado que você manda pra galera aí no Carnaval 2018. Vamos aproveitar esse Carnaval com alegria, galera. Música